Oi, gurias! Tudo bem? Hoje estou aqui no meu closet pra gente fazer uma limpa. É isso mesmo, se você não sabe, esse ano eu fiz um projeto chamado Um Closet Mil Looks e eu postei até lá no Instagram alguns looks pra vocês. Aí, decidi fazer uma limpa, gente. Então esse ano eu não vou comprar nenhuma peça de roupa, é o ano de 2020 inteiro. Já estamos aqui em abril e desde janeiro eu não comprei nenhuma peça e vou ficar até dezembro sem comprar nada, nada mesmo, não é uma calcinha. E aí, mesmo assim, eu senti que o meu closet ele tá lotado, ele tem muita coisa que talvez eu não uso mais, que não serve, que não tem mais a ver com o meu estilo. E aí eu vou fazer uma limpa, gente. E aí antes que vocês perguntem, Tami, manda pra mim, manda pra mim. Eu queria muito poder ajudar todas vocês, eu queria mandar uma caixa de roupas pra cada pessoa que me acompanha, mas eu não consigo. Então eu escolhi uma seguidora pra ajudar, pra mandar as minhas roupas pra ela. Eu gosto muito de retribuir o carinho que vocês têm comigo. Então eu já escolhi uma seguidora, então quando vocês estiverem assistindo esse vídeo provavelmente eu já vou ter mandado a caixa pra ela, tá bom? Então desculpa, eu sei que muitas pessoas pedem pra que eu ajude, mas eu não consigo ajudar todo mundo, mas eu já tô ajudando alguém. Então espero que a seguidora que eu vou mandar goste dos mimos, né, das roupas, das peças, porque eu cuido muito das minhas peças, muito mesmo. Tem peças que eu tenho há 5, 6, 7 anos e tá nova, porque eu realmente cuido muito. E agora vamos lá, gente. Eu vou fazer uma limpa, começando pelas blusas e aí depois pelas calças. E eu vou separar em duas categorias. As peças que eu sei que eu não vou ficar, que eu sei que eu não quero mais no meu closet. E outra categoria com peças que eu tenho que provar, que eu não sei como é que fica no corpo, que eu não lembro, que faz tempo que eu não uso. E aí a peça do talvez, a pilha do talvez, pra ver se fica bem no meu corpo e eu achar que eu vou usar alguma vez, eu fico. Mas se eu achar que, ah, não, não uso faz muito tempo, eu vou doar mesmo. Então vamos lá, gente, vamos lá. Porque tem muito trabalho por aqui, eu tô bem animada. Eu adoro fazer limpa do guarda-roupa, liberar espaço pra entrar coisa nova, né. Não tô comprando nada, mas eu sou parceira de algumas lojas, então isso faz com que eu ganhe algumas peças também. E é isso, bora lá. Bom, eu vou começar por aqui. E as minhas peças, elas são todas separadas, assim. Aqui é só a regatinha. Aqui tem algumas peças que eu... Sabe aquelas peças que você usa uma vez, mas que não tá nem suja nem limpa? Aí eu deixo aqui no começo. Ó, essa calça aqui eu sei que eu não vou mais usar. Mas essas aqui são peças que eu usei há pouco tempo, e que não tá nem suja nem limpa. Aqui, ó, regatinha. Vou doar uma, que eu tenho bastante. Vou doar essa aqui. Essa aqui eu gosto, mas ela já é meio pequena pra mim. E ela tem renda, ela é bem linda, ó. Mas ela é... Não é que ela é pequena, mas ela é muito certinha pra mim. Acho que eu vou doar porque eu não uso ela faz algum tempo. Aí tem essa blusinha aqui que eu nunca usei, gente. Nunca. Ela é uma graça. Mas eu não sei. Eu acho que a cor dela, eu não me identifico tanto, sabe? Esse caramelo, então também vai pra doação. Aqui tem uma blusinha preta que também vai pra doação. Eu tenho algumas camisetas bem velhinhas, mas que são assim, ó. Tipo, de publicidade e propaganda, que eu ganhei lá na faculdade que eu fazia. Então eu tenho um pouco de dó de doar essas roupas que são mais... Que tenho mais memórias delas, sabe? Então assim, tipo, é uma camiseta do meu curso, da época da minha faculdade. Todos os meus amigos da faculdade também têm a camiseta. Então, essas camisetas, assim, essas peças que elas remetem a uma memória afetiva. Então eu não vou doar, gente. Por mais que seja velhinha. E aqui eu tenho muitas dessas camisetinhas. Mas essa aqui é uma... Nossa, gente. Essa aqui, ó, é uma camisetona. Vou doar também. Eu acho que vai ficar um vestido pra seguidora, porque ela é menorzinha do que eu. Mas não tem problema. Essa aqui também. Essa aqui é novinha, gente. Eu ganhei. Ela é da Unimed. Mas ela tem uma estampa assim. Mas eu nunca usei ela. Nunca. Então eu acho que, tipo, pra usar em casa, coisa assim, acho que dá, hein? Ó, já temos aqui algumas peças pra doação. Essa blusinha eu também não vou mais usar. É a única blusinha polo que eu tenho, ó. Enfim, gente. Vou continuar aqui. E daqui a pouquinho eu volto pra falar com vocês. Primeira parte, tirei isso daqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze peças. Vamos continuar. Mais peças pra doação desta categoria. Gente, eu sou apaixonada nesse moletom. Ele é do Mickey e da Minnie, no caso. E tem todo um trabalho aqui. Olha como é bonito. Só que ele é pequeno pra mim. Eu comprei porque eu amei. Só que ele é pequeno. Então não adianta eu querer vestir uma coisa que pra mim não serve, gente. Esse daqui também eu amo. É da lá da minha época que eu morava em Videira. Mas eu também não uso, gente. Não uso. Porque aqui faz muito calor. Então eu quase não uso moletom. Tirei mais algumas, mas sete peças. Eu tô o tempo todo olhando pro chão, tentando não pisar. Porque olha isso. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ai, socorro. Deixa eu ver. Quem é que tá aqui? Quem tá dormindo no chão da mãe? A Pérola tá aqui comigo, gente. Ai, cadê vocês? A Pérola tá aqui comigo, então eu tento não pisar nela. Vamos lá. Agora aqui temos a parte de camisas. E aqui top de academia e coisa assim. Mas aqui é jaqueta e camisa. Então deixa eu colocar vocês. Um pouquinho mais longe. Que aí eu posso ficar desse lado aqui. E vocês conseguem me ver escolhendo. Gente, se o take todo ficou desfocado, eu vou morrer. Porque eu nem olhei pra câmera. Mas tudo bem. O importante é que saiu doação. Tudo isso aqui também pra doação. Tá rendendo, gente. Tá rendendo. Vou ajudar bastante aqui. Seguimos. Seguimos. Tô feliz. Aqui, gente, são as minhas saias. E aqui no final os shorts. Vamos ver. Vamos ver. Gente, eu amo esse conjunto aqui. Tem esse e tem a blusinha dele. Mas eu acho que... Eu já usei o que eu tinha que usar, sabe? Ele tem a blusinha dele com a mesma estampa. A coisa mais linda. Mas eu acho que eu vou deixar pra alguém que queira usar mais do que eu. Pronto. Temos muitas peças, gente. Tô bem feliz. Gente, continuando. Agora aqui é a minha parte de shorts jeans. Deixa eu virar vocês um pouquinho. Que aqui era shorts molinho. E aqui é shorts jeans. Ai, o que que você tá chorando? A Pérola quer sair. E aí ela... Deixei ela aqui dentro pra eu terminar de gravar o vídeo. Mas ela quer sair, essa safada? Né, filha? Vem cá, dá oi. Oi, gente. Um beijo. É lá, ó. Tá, oi. Oi, galerinha. Oi. Você quer alguma peça, minha filha? Você quer usar uns shorts da mamãe? Você quer? Mamãe te dá. Separei mais alguns. Pra doação. Gente, já tem muita peça, hein? Muita peça mesmo. Aí aqui tem os meus vestidos. Tomara que eu não fique muito de costas pra vocês. Deixa eu ver. Um ângulo pra vocês me assistirem. Aí. Isso aqui, gente, eu comprei, acho que 2017. Pra eu passar um Réveillon. E eu nunca passei o Réveillon. Mas olha, ele é meio curto pra mim. Aí eu acho que não combina muito comigo, sabe? Eu não tenho mais costume de usar as coisas muito curtinhas. Depois que a gente vira crente, o Espírito Santo coloca juízo na cabeça, entendeu? Isso aqui também. Outra peça que eu amo. Super curtinha também. Fica lindo. É um macaquinho, assim, de manga comprida e shortinho maravilhoso. Mas também não é mais o que eu uso. Gente, esse vestido eu amo de paixão. Juro. Eu amo esse vestido. Eu usei... Ah, mas esse tem uma memória afetiva. Esse eu não vou conseguir doar. Eu usei nas fotos de um ano do Mundo de Guria. E o Mundo de Guria tá fazendo oito já. Em dezembro desse ano. Faz oito anos. Ou seja, faz sete anos que eu usei esse vestido. E eu ainda tenho. Ele tá inteirinho, novinho. Ah, mas eu podia abençoar alguém com ele, né, gente? Por mais que... Ah, ele é lindo, maravilhoso. Mas eu acho que tem gente que pode usar. Então eu vou doar. Vou ficar só com as fotos mesmo. Aqui tem mais um vestido, ó. Ele é muito bonito também. Ele tem esse detalhe de furadinho. Aí aqui no peito ele é abertinho. Mas eu também não uso ele. Então também vou doar. E aqui, gente, eu tenho um vestido. Mas esse eu vou segurar. Porque esse daqui, ele é mais social. Então tipo, que nem esse ano eu tive uma formatura pra ir. Às vezes quando eu tenho esses eventos sociais, aí pra eu não precisar ficar comprando outra coisa. Até porque esse ano eu estou proibida de comprar. Aí eu vou segurar esse daqui. Só porque... Realmente vai ficar o único social mesmo. Esse tubinho vermelho aqui. Dos macaquinhos aqui, desse lado, eu não vou doar nada. Porque eu uso muito isso. Então é a parte assim, que tipo, desse lado são os que eu menos uso. Mas desse lado são os que eu uso direto, assim. Então realmente o que tá aqui, eu vou continuar usando. Agora, gente, vamos pras calças jeans. Que é a última parte. Vocês repararam que nenhuma peça ficou na pilha do talvez? Mas é porque eu tava pensando nas calças. Tem muitas calças que eu não sei se ficam boas no meu corpo. Mas eu acho que é assim. Se eu ver que eu não uso aquela calça faz muito tempo, eu já vou doar mesmo e não vou ficar enrolando, não. Vamos começar. Gente, essa calça eu ganhei pra ir no São Paulo Fashion Week. É da Lança Perfume. Essa calça é muito cara. Na loja custava, tipo, uns 400 e poucos reais. Você não deita em cima das peças que eu vou doar pras meninas não, hein, guria? Vai deixar seu cheirinho nas peças pra elas? Um cheirinho de pérola? Eu ganhei pra usar no São Paulo Fashion Week, usei, mas nunca mais usei desde 2016. Então, minha filha, tá na hora de ir. Gente, essa calça é uma calça... Ó, essa vai pra pilha do talvez, porque é uma calça que eu nunca usei. Mas ela é tipo uma leg preta, assim, sabe? Então ela vai na pilha do talvez. Porque eu quero ver como é que ela vai ficar no meu corpo. Gente, esse foi o saldo de peças que eu tirei do meu closet. Mais de 70 peças eu tirei do closet, olha só. Agora eu vou tirar dos cabides e vou dobrar. Gente, fiquei muito feliz com o resultado. Consegui mais de 70 peças pra doação aqui do meu closet. E mesmo assim, ainda eu fiquei com bastante coisa, com o que eu uso, com o que eu preciso pro meu dia a dia. Diante disso, eu confesso pra vocês, eu não esperava tirar tanta coisa, tá? Eu não achei que eu estava não usando tantas coisas. Diante disso, eu falei pra vocês que eu ia doar pra uma pessoa. Mas é muita peça pra eu abençoar apenas uma pessoa, sendo que eu posso abençoar várias. Então, eu vou ajudar essa seguidora, que eu já tinha conversado com ela, falado que eu ia mandar algumas peças pra ela, sim. E também, aqui perto da minha casa, tem uma igreja, que agora, nesse período de quarentena, de vírus, eles estão fazendo doações de alimentos, doações de roupas. E ontem eu passei ali na porta da igreja, que eu tive que sair de casa ontem rapidinho. Então, ontem, quando eu passei na frente da igreja, tinha mais de cento e poucas pessoas ali na frente, esperando comida. E aquilo me comoveu, assim, sabe? Porque dava pra ver que eram pessoas extremamente carentes, assim, super carentes mesmo. Então, o que eu vou fazer? Vou separar as peças pra seguidora, vou separar umas 20 peças pra ela. E aí, gente, eu vou, as outras 50 e poucas que restarem, eu vou doar pra igreja. É, eu acho que dessa forma eu consigo ajudar mais pessoas de uma forma mais eficaz. Sei que vocês vão falar, ah, por que que não doa tudo pra seguidora e tal? Mas é porque, realmente, ontem, eu podia escolher, sei lá, cinco meninas pra mandar as peças, né? Quatro, três meninas. Mas é porque, ontem eu passei ali, quando eu tava voltando do mercado, que eu só dei um pulinho no mercado e voltei pra casa. Que estamos de quarentena pela quarta semana em casa. Mas eu passei na frente da igreja e aquilo me comoveu, gente. Vê aquelas pessoas de extrema pobreza, sabe? De necessidade mesmo, de tá lá buscando comida, de não ter o que comer em casa. Então, aquilo mexeu muito comigo. Eu falei, cara, eu acho que é isso mesmo que eu tenho que fazer, é isso que eu tenho no meu coração. Então, desculpa se eu não posso ajudar todo mundo de novo. Eu queria muito mandar isso aqui e multiplicar isso, fazer a multiplicação. E mandar pra cada uma de vocês, que eu também sei que às vezes precisam. Mas hoje o meu coração, ele aquece mais pra que eu doe pro pessoal ali da igreja que eu vi, porque eles estão extremamente carentes mesmo. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu sempre gosto de falar pra vocês o que eu faço com as coisas, porque vocês veem que eu recebo muita coisa. Então, também às vezes é legal mostrar o que eu faço com o que eu não uso mais. Por mais que vocês achem que, nossa, eu tenho muita coisa e eu não dou nada, não. Eu dou bastante coisa. Também quero fazer uma limpa nos meus calçados. Nos meus produtos eu fiz uma limpa no mês passado e eu tirei três sacos, assim, desse tamanho, de produtos e também já doei. Então, só não gravei pra vocês pra... Não sei, eu não gosto de ficar sempre gravando, mas como vocês gostam de ver as coisas aqui do closet, achei que seria legal. Então é isso. Espero que tenham gostado, tá bom? Tô feliz. Eu adoro fazer doação. Me dá um quentinho, sabe? Parece que Deus fica feliz comigo, assim. Um beijo e Deus abençoe vocês. Não deixa de me acompanhar lá no Instagram, tá bom? E também não saia daqui sem se inscrever. Um beijo. Tchau.